Sitiados no sindicato dos Metalurgicos durante a comemoração do segundo aniversário de sua associação, mantida a revelia da marinha, centenas deles exigiam seus direitos, libertação dos companheiros presos, melhoria da alimentação e o direito de casar. Estava lá, como exemplo e testemunha, o velho João Cândido, herói sobrevivente da revolta que acabou com a chibata em 1910. Legenda por Sônia Ruberti